Boa, parceira, eu estou com ele aqui, com o Júnior Viana E hoje eu vou mostrar para ele aqui as fotos do cabelo dos campeões para ele adivinhar, hein, Viana? Quem é o cantor nesse cabelo aqui? Aí com certeza é o Zé Vaquinha Ele viu Esse outro aqui Daniel Jal? Ele viu E o outro Esse daí eu estou em dúvida, mas eu acho que é Estou em dúvida se o Zé cantou Zé cantou, enche o letro é o outro Rapaz Zé cantou Não, o outro Peraí, tem outra chance, né? Tem outra chance O Wesley não é É o safadão? Não Ixi, é bem cedo Quero lá para o próximo Isso daí é difícil, tá mais, né, gente? Peraí Os dois já acertei bem facinho É, agora é esses dois, hein Só tem esses dois? Tem outro ainda Eu precisava mostrar os dois pra frente Esse daí é o Wesley É ele mesmo, ele acertou, hein Esse aqui Rapaz, você anda com uma navinha Não é, não é outro Rapaz Cabelo em cinco Isso aí também é difícil Esse carro Vou pular pro outro, hein E aí O outro lá que você não acertou Esse aqui era DJ Ives E o de caixa de avião É isso aí Deixa eu dar meu cabelo Deixa eu dar meu cara, hein? É, agora eu exploro Então é isso aí, o Wesley Obrigado, tchau Tchau, tchau